A grande cerimónia dos Oscars europeus, os European Film Awards, consagrou este fim de semana em Berlim a grande beleza. O filme italiano arrecadou o prémio de melhor ator para Tony Servilho, melhor filme, melhor montagem e melhor realizador para Paulo Sorrentino. Pedro Almodóver e Caterina de Neve ganharam prémios especiais de honra e carreira.